Considerando aí os produtos da agricultura sustentável estão surgindo, como é o caso aí do Caforte, entre outros produtos fertilizantes oriundos desse material sedimentar. O que que você disse pra gente? Eu, pra ser sincero, são análises bem complexas, às vezes caras, vamos falar, com uma demanda ainda muito baixa. Eu acredito que nós vamos ter um aumento de demanda nisso, pode ser que a gente venha fazer, e isso é um negócio até pra me chamar atenção. Dentro dos sensores, quando eu vi os trabalhos de sensores, eu vi bastante coisa interessante caminhando pra isso. Às vezes com alguns tipos de sensores, caminhando por uma identificação de material de origem, uma identificação mineralógica, mais fácil e mais barata. Então eu acredito que a gente tem uma coisa bem promissora vinda do censureamento pra trazer algumas respostas por aí. Ainda não é nada concreto, mas eu acredito que tem coisas que vão vir. Aí entra um questionamento que até eu faço agora. Muita gente, quando eu vi isso, será que os técnicos no Brasil, será que agronomicamente falando, nós estamos preparados pra usar esse tipo de dados? Será que os agrônomos no campo, nós vamos conseguir mudar a recomendação ou alterar a recomendação trabalhando com análise mineralógica, por exemplo? Nós estamos preparados pra fazer isso. Eu, às vezes, tenho dúvidas se a gente tem dados em massa pra isso. E aí eu acho que a gente precisa voltar naquilo que eu falei bastante na palestra. Nós precisamos ter mais pesquisa de campo pra entender isso e como a gente usa isso. E aí Legenda Adriana Zanotto